Repercute muito a audiência pública virtual que aconteceu na noite desta quarta-feira na Assembleia Legislativa para mostrar as dificuldades das pessoas com deficiência na obtenção da isenção do IPVA. O deputado estadual Carlos Gianazzi comandou a audiência pública com a presença da deputada estadual Andrea Werner, do vereador de São Paulo Celso Gianazzi e também da deputada federal Luciane Cavalcante, que garantiu que levará uma audiência dessa mesma magnitude para a Câmara dos Deputados. É importante você acompanhar o relato de todas as pessoas durante essa audiência pública, assim como a posição de responsáveis pela Secretaria da Fazenda e pelo IMESC, que participaram da audiência também. Tudo o que aconteceu ontem está disponível para você nas redes sociais do Diário IPCD, da TV Alespe e também do deputado estadual Carlos Gianazzi, uma audiência que mostrou a realidade das pessoas com deficiência.